Na te venha, babá de te babá Se te voo, venha, venha, mamá Ô, ô, você sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro, viado, calma aí Essa menina, ela vai vir me mamar Mamá, ei, 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 ei Mamá, ei, 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 ei Um, dois, três, testando Somos a diversão da noite Venha, vamos fumar com a chico da paella Vem não ver cavando E aí, DJ, meu grau, solta pra elas, porra Eu sou a Mandela original Tá soltando seu super grau Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha mão Venha, vamos fumar com a chico da paella E aí, DJ, minha amiguinha, quer subir na minha motinha Sou o MC Lourenço e me passa mais do meu ladrão É que agora eu tô na moda Porque não vou autorizar Sei que eu não tenho idade Mas cê sabe como é Ela só desmerecia Porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha Vem, vamos fumar com a chico da paella E não recabando Um, dois, três, testando Vem fazendo a posição, jogando assim Vai sacando o botão Enquanto eu aperto o fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Já vem pra entrar na posição, jogando assim Vai tacar no bocetã, enquanto eu aperto um pin Melhores amigo, pode postar aquele vídeo sim Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash E eu tô gravando, você paga no boquete Faz a flor, te olha e derrete Em outubro de manhã você faz a mão boquete E aí DJ Mil Grau, sou a Mandela Original Que acham que eu não sou pedrada?